É um livro sobre música e política e que conta a crônica que a música sempre fez sobre a vida política do Brasil. Começa em 1890, vem até 2002 e todos os principais fachos da vida da república, os compositores e cantores fizeram e cantaram músicas sobre ele. Eu estou aqui hoje não só trazendo o meu abraço para o Franklin, no lançamento dessa obra que eu não tenho nenhuma dúvida marcará a literatura brasileira, mas também estou aqui trazendo um abraço da presidenta Dilma. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Franklin, com esse esforço literário, ele recupera por meio da música um período significativo, um período extremamente importante da história brasileira. Lembrando aqui, convidando todo mundo para conhecer o site do livro do Franklin Martins, quem foi que inventou o Brasil.com, onde estão todas as músicas do livro. São mil e cem músicas que contam a história política do Brasil através de cem anos. Franklin Martins é uma referência no jornalismo e na atividade cultural do país. Ele se dedica muitos anos às pesquisas que deram origem aos livros que está lançando hoje, que busca identificar na música brasileira sua identidade política. Fez um trabalho formidável. Um livro muito interessante, bastante completo, que é um projeto que eu imagino que muita gente já teve, mas que pelo tamanho, pela qualidade, o Franklin conseguiu realizar. Que é contar a história do Brasil através da música, contar a música através da história do Brasil. Livros sobre música popular brasileira são sempre importantes. E este do Franklin é mais ainda, que ele mergulhou profundamente e fez dois volumes. Uma pessoa que tem compromisso com o Brasil, compromisso com o Brasil melhor, com o Brasil digno, com o Brasil mais justo. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar com ele esse momento importante do livro que ele lança. Bom, eu acho que essa obra é uma obra histórica. O Franklin é um grande jornalista e acho que é uma contribuição importante para a história do país, para a gente aprender mais a verdadeira história desse país. E o trabalho é um trabalho de fôlego, respeitável, de pesquisa de imagem, de conteúdo e pesquisa musical. Não é fácil de fazer. E com a interatividade, onde você lê e viajando pela web. Muito bom o trabalho. Uma visão de conjunto, né? Em toda a trajetória da música brasileira. Como é que os cantores, os músicos, os compositores interpretaram e comentaram a vida política nas suas criações, é uma coisa raríssima, se não inédita, da maneira como ele fez. Essa ligação da música popular brasileira com a fundação da sociedade brasileira é um achado genial do Franklin. O Franklin, seja pela história pessoal dele, seja pelo trabalho que fez como jornalista, é sem dúvida nenhuma uma referência para qualquer pessoa que queira entender de verdade a comunicação do Brasil. Para mim, é um privilégio poder ler um livro como escrito pelo meu amigo Franklin Martins. Eu estou muito satisfeito com o grande número de pessoas que veio aqui hoje ao lançamento da Livraria Cultura. Eu acho que isso é sinal de uma coisa, um interesse muito grande que as pessoas têm pela música no Brasil, porque a música é uma forma de linguagem, é um meio de linguagem muito fácil, muito acessível. E fico satisfeito porque eu vejo que o meu trabalho atrai as pessoas, estimula as pessoas e pode ajudar as pessoas a entender mais o país e a construir um país melhor.